Consegue identificar em qual idioma essa mulher está falando? Bem, se você não reconheceu, não se sinta culpado, porque ele não é muito reconhecido aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, pode ser o idioma mais falado do universo. Segundo Matthew Walker, a mulher que aparece no vídeo, essa é uma linguagem alienígena. A moça é colombiana e tem quase 300 mil seguidores no TikTok. Embora seja popular nas redes sociais, ela se tornou muito conhecida em seu país quando apareceu no programa matinal mexicano Venga la Alegria, no canal TV Azteca. Foi nesse programa que ela mostrou o seu talento peculiar. Maffi frequentemente compartilha seus contatos com outras dimensões, nos quais fala uma linguagem irreconhecível. Em quase todos os vídeos, ela é registrada em sítios arqueológicos no México, como a antiga cidade de Teotihuacan, já que, segundo ela, as pirâmides foram os locais de vários avistamentos de OVNIs. A colombiana explicou que ela recebe uma espécie de código intergaláctico, que é um meio de comunicação por telepatia espacial. Ela converte esse código em som. Essa é a parte mais fácil de entender da explicação, porque ela diz que isso acontece porque seu DNA galáctico estelar transmite vibrações com ondas emanadas de cristais que, quando vibram, emitem uma onda sonora em uma frequência muito alta, ou seja, uma ultrassonografia em que as ondas penetram no campo elétrico e nos elétrons, prótons e nêutrons de cada uma das células do corpo. É, eu sei que você não entendeu nada. Eu também não. A verdade mesmo é que muita gente na internet já tentou encontrar lógica nessas explicações e não conseguiu. Mesmo assim, algumas pessoas se convencem e acabam pagando pelo serviço da Guru Intergaláctica. Grande parte do conteúdo que o Walker compartilha em suas redes sociais é gratuito. No entanto, ela também pratica sessões presenciais nas pirâmides de Teotihuacan ou nas de Xolula, bem como no Parque Chapultepec, na cidade do México. Além disso, dedica-se a ministrar sessões de uma hora sobre ativação de códigos galácticos e conexão energética, além de alinhamento de chacras e remoção de implantes etéricos ou físicos. Se você procura uma sessão intergaláctica com a Medium, terá que ficar atento às suas redes sociais, pois lá ela compartilha o local, horário e valor de cada sessão. Em geral, a ativação de códigos galácticos e conexão de energia tem um valor de 75 dólares e pode ser reservada com 25 dólares. E aí, será que está na hora de sair daquela aulinha de inglês e tentar algo mais audacioso como uma aula de um idioma intergaláctico? E aí, será que está na hora de sair daquela aulinha de inglês e saber aqui? E aí, será que está na hora de sair daquela aulinha? E aí, será que está na hora de sair daquela aulinha?